Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Deixa eu falar com meu seguidor aqui um pouquinho Espera aí Eu tenho uma especialidade Que é reconhecer o olhar de pessoas humildes Pessoas que Não querem nada em troca Pessoas que, sabe Eu demorei a identificar Um minuto, demorei Não sei se vocês conseguem Saiu no vídeo anterior O Angolano da Tapioca Cadê o Angolano, pai? Subiu? O Angolano da Tapioca Ai, cheiro de churrasco Tá tendo, hein Tá tendo cheiro de churrasco, hein Nossa Deixa eu ver ali, seu Giga, tá aí Acho que é aniversário dele, cara Deixa eu ver, seu Giga Hein, pai Espera aí, pai Não mostra o rosto, não Você conhece o Angolano da Tapioca, pai? Não Conhece o Alienígena, pai? Conheço, conheço Ah, ele tava aí na frente do dia Ah, eu vi Você ajudou ele a pegar as Tapioca, pai O cara da Tapioca Seguinte, pai Eu ia pedir pra você analisar o shape dele aí Tá frio, não tá não, pai? Dá pra sacar Sacar na friaca aqui? E além de sacar Passar um trinil de bíceps aí Pra ver se o menino O cara vem entregar as Tapioca Os cara manda sacar ainda treinar, pai Bora, culpa não é minha Saca aí, pai Pra não ver Tá rolando uma carne aí, pai? Tá aí, ó Tá sobrando carne aí, filho Nossa, tem gente que foi no banheiro aí se esconder, né? Pra não sair no vídeo Tô sabendo Caraca, velho Saca aí pra nós ver, pai Tá com frio não, pai? Nossa, tá Mó frio, velho Já treina, né, pai? Peito inchado Seis anos já, pô Peito Shape E hoje o que você faz da vida, pai? Atualmente Agora Tô mexendo só com a parte de Tapioca, né? Não dá pra dar aula As academias fechadas Mas o que você faz da Tapioca? Entrega? Entrega A gente faz tudo lá Quando tiver de oportunidade Tem que abraçar e fazer, cara Tem que aproveitar as oportunidades que tem Minhas costas aí, pai O que você acha, pai? Sempre bom, pô Mas nunca pensou em competir? Algo do tipo, não, né? Já pensei Muitas vezes faltava oportunidade, né? Tá louco Massado E aí, pintor Chega aí, pai Caraca, tá com o bonezinho de grife, pai? Qual é essa? Caraca, as coisas estão mudando, hein, mano? Já tá namorando aí, pai Perdeu o pintor, pô Já era, pintor Caraca, todo no estilo, tio Tem anão Estilou o paizão aí, mano Eu tô vendo, mano As coisas estão evoluindo E esse boné? Tá vendo aí? Essa caveira aí, pai Onde é que encontra esse boné, pai? Tá no meu site, né? Tá vendendo já? Já Já tá no ar FábioGiga.com.br Caraca, tem cupom Pintor já? Vamos fazer um cupom pra ele Vou pôr lá Pintor Maromba, né, pai? Cupom Pintor Quando você chegou aqui, pai? Te deram a oportunidade? Todo mundo aqui, né? Eu sou muito grato a você, né? Por tudo, né? A Mansão Maromba E através de todo o meu esforço do trabalho E foi abrindo as portas, né? E hoje eu sou muito grato a tudo isso, né? O paizão, né? Quando eu vejo esse olhar aqui, pai Eu lembro de você, pai Quando você chegou aqui Eu vejo você e quando chegou aqui, né? O que você acha do menino aí? O shape dele? O cara é shapeado, mano Grosso, né, mano? Chega com essa suspensão, ó Tem isso tudo marcado Qual a chance? Pode ser passar um treino pra ele hoje aí? De jeito que tá aí, pá Todos, vamos Só passar, falar pra ele sentir um clima aí Pra lá gravar esse... O pintor meteu o personal lá ontem É, com as mulheres lá, tá de junto Pra assistir, agachamento Pra assistir Ajudando no agachamento Pintor Maromba Angolano da tapioca E você come muita tapioca no dia, pai? Todo dia É o que tem? É o que tem Café da manhã, tapioca, crepioca Não acontece jeito, né? Tudo que é oca, leva dentro Você usa tapioca na dieta? Eu uso também E aí, pai? Vamos aí desenrolar? Põe aí a blusa pra lá treinar, pai? Bora Então aí, ó É o espaço que a gente tem Logo menos a gente vai... É isso mesmo, pai? Aí sim, hein? Aí sim, hein? Aí eu vi vantagem Galera, a gente tá arrumando aqui uma... O espaço, né, mano? Logo menos vai ter esse espaço pra gente treinar Então não vai precisar... Olha o espaço que a gente tá fazendo aí, ó Choveu hoje, deu uma olhadinha ali Pra lá, mas a gente tava em fase de acabamento Fase de adaptação E olha o pintor Manomba aí passando um treino pro... Angolano da tapioca, pai Nunca te chamaram de Angolano, pô? Manca Primeira vez Eu vejo os dois treinando Me vem um flash na mente, mano Maisena Pintor Maromba Ramon Gnoma na praia Japamorfo no meio da feira Sabe, mano? E Angolano da tapioca aí, pai Quantos anos de treino, Jô? R$30,00 Você tem quantos anos, pai? R$33,00 R$33,00, velho? Tomou tapioca muito pra ficar, né, Jô? R$33,00, velho? R$33,00 Tá com quantos anos, pintor? Eu, R$22,00 R$22,00? O cara tem idade de ser seu pai, tio Tem que ter três anos ainda, é muita história, pai Você já fez o que da vida, já? Já fui motorista de ônibus Já fui cobrador Já fui vendedor de tapioca Antes também Já vendi amendoim Já vendi cocada Já fui entregador de pizza Entregador de água E mede o shape, filho Mede o shape Não, não, não Deixei de treinar Fica motivação, né? Muita gente aí Fica de mimimi e tal Então fala, mas treina, pai Bora Vai esfriar, não Pode falar, consegue? Consigo E é por motivação, né? Onde ele chegou hoje, né? Não pode parar de treinar, não, cara Treinar e dieta Independente da situação Tem que fazer E você, curso de educação física, cara? Já me formei Me formei em 2008 Caralho, formado Caralho, tá vendo? Muita gente reclama aí Que não consegue Caralho, o cara estudou Meteu o shape Meteu o diploma E aí? E tem meio aí Que não faz porra nenhuma Conheço vários aí, pai Caralho Exemplos em casa Eu tenho disso aí As pessoas já nascem já Com Esforçada, né? Com objetivo na vida Corre atrás Isso é Já é da cabeça da pessoa, né? O povo arruma muita desculpa, né? Pra não meter o shape Até o povo É, arruma muito Tá rindo pra mim, pai? Vai pra lá, meu vagabundo Lazarento Sai fora Quem quer arruma? Hoje já teve vez De eu treinar 11 horas da noite Tá bem piadista, hein, pai Vai dando liberdade pro atleta Vai ensinando a ser youtuber Olha lá, já 11 horas da noite Eu treinar meia-noite Já treinei de madrugada Qualquer forma a situação Nunca deixei de treinar, cara Mas genética também, né, pai? Tem tudo ali, né, pai? Genética E tipo assim Você vê pelo antebraço Você vê pelo... E você tem algum sonho, pai? Fora treinar? Meu sonho é competir, cara Tirar minha família Do quintal da minha sogra Ter a casa própria Ter uma independência financeira, né, cara? Tenho sonho Um dos sonhos já tá acontecendo agora Tá treinando lá Do nosso ídolo aí, cara Acompanhei toda a história dele aí Em Ohio aí Que é admirado Pra caramba Cara super humilde Cheguei aqui O primeiro dia que eu cheguei aqui Veio Tirou foto comigo Ajudou nós lá Ajudou a descarregar o carro Muita satisfação, cara Emocionado pra caramba E agora? Mano, a história de vida Me motiva muito, né Não só eu, mas Creio que vai motivar Muitas pessoas aí Por trás das câmeras As pessoas não acreditam As pessoas não acreditam, né Muita gente zombou de mim Muita gente zoou Teve um cara, às vezes, na academia Que falou que era melhor que eu Que era branco Que tinha dinheiro E eu acho que hoje Caiu na nossa vida sem querer Togura apelida Já tá na frente com o Giga Exatamente Ah, cara, na verdade Me faz lembrar da minha vida também, né Quando eu comecei As pessoas sempre desacreditam, né Sempre, mano Dificilmente alguém bate nas suas costas Falar, vai lá, mano Vai dar certo As pessoas tiram o sarro Eu lembro que eu trabalhava em firma Os caras tiravam o sarro Que isso aí não ia te levar em nada Que é Ele falou que você ia alternando, viado Assim, ó Vira na mão Assim, ó Mas aí ele tá descansando, né, pai Bota o bichão pra sofrer, pô Caraca, pô Entrou uma roma Realmente ficou bonito, viado Melhorou, pô Você é uma tua pessoa, pai Bonezão, ó, pô Correntinha Olha lá Olha isso aí, pai Caraca, pai Os caras tá como? Evoluindo O churrasco Vai comer solto aí, pai? Já, tá rolando, né Tá sobrando carne lá Tô fazendo Faz aí pra nós aí, mesmo O churrascão Cadê? Comei o meu pós-treino Tava treinando E vou deixar os meninos Entrando em paz Aí já já nós conversamos Pra dar uma atenção aí, Jiga Dá uma olhadinha nos seus filhos aí Angolano da tapioca, pai Olha esse apelido Onde é que nós vai tirar isso? Qual foi, pai? Falou que nunca tomou nada Nada Limpo? Mas por quê, pai? Sua mãe não deixava ou o quê? Ah, quando eu comecei na faculdade Primeira matéria de DOP Já deu um choque Meu pai via aquele esporte de massa em casa Já ficava preocupado, né Por ele ser pastor Falava muito Não vai se envolver com essas coisas aí Me deu um choque isso Caralho, mano Você é louco Agora eu tô com outros olhos Tá com massa, né É pra você ver que as pessoas Podem chegar num shape bom Sem usar esteroides, cara Até vai ver que é um exemplo vivo aí Dedicação, você consegue chegar num shape bom Sem usar nada, mano Top demais, cara Isso é motivação mesmo Você vê que é genética pura O cara nasceu pra isso, mano Precisa dar oportunidade só E às vezes é perdido em outros ramos, né Até achar o que ele nasceu pra fazer Se tudo Quantos Ronny Coleman teve na vida aí? Vários que não passou Né, quantos Neymar Quantos Zain Bolt Que não teve oportunidade Quantos Giga, né, pai? O Giga tomou pra caralho O Giga é o Zé drogado Toda vida os caras sempre falaram que eu tomo bomba Porra, mas eu achava que você tomava, velho, mano Até já tomava faz tempo, velho, velho Muitas vezes eu chegava na academia Os caras de cantinho falando, cara Mano, tem nem que gastar rios de dinheiro Gasta um carro e num shape que você tá, velho Sabe o que eu gastei sempre na minha vida? Hipercalórico, era o que eu tomava E tapioca, né, da terra? Tapioca Só Caralho Vou começar a comer tapioca agora E eu ponho na minha dieta, pai, então Caralho Beleza, tá soltento Quando eu tava bem de novo, 2013 Minha mãe veio e faleceu Aí, outra quebrada, cara Aí, ele tava na academia Ele me conheceu na academia O cara me zoando Falando Não, pra ele, pô, pega o peso, pai Bota pressão no cara aí Aí ele pegou e falou Mano, eu vou assumir isso aí Eu vou te ajudar Daí pra cá ele veio me ajudando Fizemos um projeto do caminhão Pra ver se levantar dinheiro Voltamos lá, vai rápido, moto, com o caminhão Caralho É, no tempo eu dirigia as lotações Eu dava aula na escola de manhã Dava aula na academia E dirigia a lotação aí Mas academia hoje Você não tramou mais a academia Não, a academia que eu trampo É, suspender o meu contrato, né Tá suspensa Mas você trampo ainda na área? Trampo na área Ah, tá Mas tá suspenso Na hora, mano Cara, trampa, a gente tá pior Pode deixar o contato do cara de personal aí Um monte de gente precisando de personal em casa também Tá louco, cara O cara é pura genética, filho Tá maluco, velho E as pernas? Deixa queimar, vamos, bora Vamos Vai mais, vamos Bora Bora, pô, você tá aqui, pai Tá na frente do Giga aí, vai Vamos Vai Dava mais, porra Ô, 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 ô Toto Próxima série, ele vai fazer mais Porque assim, é igual meu paizão Assim Quando eu faço Eu faço, é Termino o exercício Antes que ele fala Fala mais Ele fala assim, ó Na próxima, você vai fazer mais ainda Então é isso aí, pai Tá aqui, viradão Onde você chegou, louco Hoje agora eu vou ser o angulano O sonho de milhões de pessoas Chegar aqui e eu conseguir, cara Ai, pai Vamos pra cima Não vou decepcionar não Vamos lá, pintor É bissegue isso aí? Bissete, é bissegue Vamos lá Do meio Mas eu vejo o shape dele Assim Porque o cara, né Tem o potencial Ai, quando ele tava na melhor fase dele De 2003 Ele tava top Um shape de top Vai, vai, vou Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vai, vamos Acelera, acelera, acelera E aí, eu Ele acha que ele é o carinho Na época Não, é um trouxa Na época Eu tava bem financeiramente Eu tava bem Eu tava bem Paranando Eu fui, pô, vou ajudar Vamos, irmão, vamos Eu fui, comecei a ajudar Bota Chego mais, vamos Dá o seu sonho Sangue no olho Ele vai pra cima Vamos Você é campeão Muitos lá atrás Deu risada na sua cara E hoje você é campeão Essa é a hora, pô Essa é a hora de lavar O cérebro aí do menino Vamos Quando tiver falhando Quero mais Pô, mais dez Vamos Tá comigo Vamos Bora Bora Vamos Pagou não Pagou não Pagou não, foi mais Vamos Vamos Mais dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Boa Aí tem mais, pô Gostei Tem sangue no olho Tem sempre Quem diria, hein, pai Vem só trazer uns quintos de tapioca Aí os caras Inspiração, cara Treinar com o pintor Vem acompanhando a história dele Há tempo, cara Um cara humilde Chegou aí Recepcionou a gente bem Cara, é uma inspiração Então a gente tira energia Da onde que não tem E corta o horário Só de estar do lado dele Vamos embora Tá frio Já esquentou Tá frio, tá não, pai Vamos ver o tempo aqui Tá frio, tá frio Mas já esquentou já Já esquentou já Qual o último, pai Manda um exercício diferente aí Último exercício Na motinha, né 14 graus Faz a visão Vai, Victor Vai, Victor Vamos explodir esse bíceps aí, mano Vamos, vamos Vamos, Victor Vamos 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 Contiva ele, pai Vamos 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 explodir esse bíceps aí Vamos 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 Isso que é legal Um ajudando o outro Um motivando o outro Vamos, irmão Tô contigo, vamos Você é vencedor, bora Ó o bicho como já tá, vamos Bora Vamos 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 Bora Vamos Dá mais Dá mais Boa Boa Eu não entendi E aí, pai Tem que sair Tem que sair Muita motivação, cara Treinar com o Pindou, cara Fala um recado pra rapaziada Que Sabe, às vezes reclama Nem shape, né Reclama da vida Que não tem um Carro bom Reclama da vida Que tem que trabalhar Que tem que acordar cedo Que todo mundo na pandemia Não tá trabalhando E a pessoa tá Manda um recado aí Pra finalizar o vídeo Fala, não desista dos seus sonhos Independente da situação, cara Continue lutando Treinando Fazendo dieta Uma hora alguém vai te olhar Uma hora alguém vai te ajudar O cara que nem o Toguro aí Tá me dando essa oportunidade aí E eu vou agarrar cunhas e dentes, cara Então você esteja sempre preparado Quando a oportunidade aparecer Tá isso, rapaziada Angolano da Tapioca Pintor Maromba É isso aí, galera Tamo junto Quero muito agradecer A todo mundo que tá acompanhando Vou representar cada um nos palcos Outra Deixa eu te falar uma coisa Tem isso, pai Já reservo aqui uma área aqui Na mansão Pra me deixar os troféus aí As medalhas ali Caraca, pai Ô louco, pai Mandou na íntegra mesmo? Na íntegra, pai Já pode reservar aí uma salinha Sei lá Alguma coisa Porque eu vou deixar os troféus As medalhas aqui E eu tendo a oportunidade Eu vou buscar também, cara Caraca É 16 anos treinando E a oportunidade pintou E eu vou agarrar cunhas e dentes Bora, pai Finaliza aí que não é Porque acabou a câmera Que eles vão deixar de treinar, ó No tempo de Deus É verdade Tchau, tchau